Oi todo mundo, no dia do batizado Luana hoje foi bom, mas faltaram todos vocês e a Luana ia ficar muito feliz se tivessem todos aqui e a gente também sentiu muita falta, só faltou vocês e esperamos que estejam todos bem aí, o pai, a mãe, a Cássia, o filho, a Aurélia, a família do Aurélio, as tias e tios, primos e primas, amigos e vizinhos, manda um abraço para todos e agora vamos mostrar o batizado, alguns minutos gravados, para vocês verem como foi, foi muito bom, maravilhoso. Bom, aqui é o batizado da Luana, que foi domingo, dia 29 de maio e aí o padre está explicando como ia ser, o que que ele ia falar, o que que a gente tinha que falar e para a gente e para os padrinhos, que era Cláudio Passarinho e aí a Luaninha só escutando. O que é o padre? O padre é o Cano, como se diz Cano em português? Não sei. O padre Alan. Ele era muito legal. E onde foi o batizado? E o batizado foi na catedral de São Peter em Pau. São Paulo e São Peter. que fica em Clifton, é a catedral de Cristo. Não é aquela que está no centro, que está lá no Clifton. Aí estão o Pedro, a mulher, o Cláudio, quem é? O Ravi, essa é a filhinha do Pedro. E o menino é o Otto, o Lucas. O Otto, filha da Passarinha. E a Luaninha, esperando. Aí ela está se escondendo de quem estava gravando. Acho que era o Ravi. E aí o padre está explicando o que que ele ia fazer. Aí eu acho que já vai começar. Ele pediu para a gente traduzir o Padre, o Borra, pediu para a gente traduzir o Borra, em Espanhol. E viram todos os pais do Borra, o Ravi, a Blanca, com Massi, o Dino que já está aqui. E aí ficaram todos aqui em casa para o final de semana. Ele está fazendo a cruz e falou que a gente, para os pais e padrinhos fazerem também. E como só estava a gente na igreja gigante, ele falou que quem quisesse podia fazer. Aí acho que todo mundo acabou fazendo. A cruz. Seu Cláudio. O passarinho leu uma leitura em inglês e o padre pediu para o Borra traduzir. E o Borra ficou meia hora para traduzir uma frase. A cruz. 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 de mandada com a Nea, Patrícia, Cláudia, Veneza, Michel, Pedro, Rábio, Rábio, e aí eu estava tentando colocar essa capa branca que eles trouxeram da Espanha, que eles colocam com a capa branca, mas não deu certo. Não chorou, só fez cara feia, mas não chorou. Meu padre foi ligado. Aí o padre pediu para o burro acender a vela. Aí depois a gente veio para casa comer, já era tarde, mas fizemos, contratamos um amigo que faz comida aqui perto de casa, comida jamaicana, com frango, peixe, arroz e feijão, verdura, salada, bolinho frito, banana frita, comida do Caribe jamaicana. Foi muito legal. As crianças brincando o tempo todo, todo mundo comeu muito. Levamos comida para casa, quase todo mundo. Sobrou muito. Dinto corre com o Cláudio e o Rábio. Esse não é o padrinho, esse é o outro Cláudio. Esse é um venezuelano, não? Chileno. Chileno. É um chileno que mora aqui já faz muitos anos. Isso foi legal. A menina conseguiu andar de corda, de pular corda. Mila, pulando corda. O que é lindo. Um beijo para todo mundo, estamos com muitas saudades e a gente espera poder estar aí logo, logo. Um beijo, tchau, tchau. Alguém pode nos ajudar a fazer esta tienda, vale? Vale. De que chamamos? Llamo a Claudio, que é... No, no, pero espera que... Hola! Espera! Nos ayuda a esta tienda? Además empieza a llover un poco. Si? Vale, adiós!